Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando a vocês uma forma aí de como você pode estar mudando o navegador padrão do celular de vocês, pessoal. E bom, vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, digamos aí que você queira estar utilizando um outro navegador. No caso aqui, o navegador padrão do meu dispositivo é o Google Chrome, como vocês podem ver. Mas você pode estar utilizando outros navegadores aí como padrão do seu dispositivo. O que você vai estar precisando fazer? Primeiramente, vamos estar instalando outro navegador aqui. Vou estar vindo na Play Store agora. E aqui, vamos estar digitando o navegador que você deseja estar instalando. Eu sempre procuro baixar para o Opera GX, que é um navegador que é sempre de costume estar baixando. Então, vou estar baixando aqui o navegador, pessoal. Quando ele instalar, volto com vocês. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o navegador aqui já baixou. Então, vamos estar ativando ele primeiramente aqui por o aplicativo, certo? Então, vamos lá. Vocês podem ver aqui que o navegador já vai estar abrindo. Então, é só você confirmar algumas opções. Vou estar vindo aqui nessa opção agora, pessoal, que vai ser a que vai estar definindo o Opera GX como nosso navegador padrão. Vou estar clicando aqui. Ele vai estar direcionando essas opções. Você pode ver que o meu navegador padrão atual é o Google Chrome, como eu disse. Mas você vai estar clicando aqui na opção e vai vir em definir como padrão, certo? E feito isso, no caso, ele já vai estar tornando aí seu navegador padrão para fazer pesquisas, buscas e entre outras ações, certo? Você pode estar vindo aqui. É um navegador que eu costumo sempre estar instalando, pessoal. Então, basicamente, tem esse processo. Mas caso você queira também, digamos, que está trocando o navegador, você não queira mais estar utilizando o Opera GX, o que você pode estar fazendo? Para você não ter que desinstalar, né? Ou caso você queira só, apenas está mudando. Você vai estar vindo aqui em configurações. Vai estar clicando aqui. Chegando em configurações, vamos estar vindo até a opção de aplicativos aqui, apps. E aqui, em aplicativos, vamos estar vindo nessa opção de apps padrão. Vamos estar clicando. E aqui vocês podem ver que vai estar mostrando alguns sistemas de sistema padrão de dispositivo. E aqui, em app de navegação, vocês podem ver que já está até mostrando o ícone do Opera GX, pois eu ativei ele. Mas caso eu queira que ele está alternando, é só vir aqui na opção. Ele já vai estar aparecendo os outros navegadores que você vai ter disponível, né? No meu caso, aqui é o Google Chrome. Então, é só clicar aqui que você já vai estar fazendo a mudança de navegador padrão do seu dispositivo, certo? Então, o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu! E aí, e aí, e aí, e aí? Obrigado.